Saudações, aqui é o Max Pitta e eu tô aqui de frente ao soberano spawn, aquele miconídeo que fica ali em Umbra Eterna e agora eu quero fazer o Glute, que é aquele outro soberano que perdeu toda a sua colônia e é brabo pra caramba e quer que você roube a colônia do spawn. E aí o que acontece se você ajudar o Glute? Isso ficou na minha cabeça por muito tempo, porque na minha primeira vez que eu zerei o jogo eu acabei não lutando contra o spawn e deixei o Glute lá, ignorei ele. E agora eu quero ver o que acontece e vamos ver aqui comigo. Então vamos lá. Você me deu um nome ruim, spawn. Glute é o novo soberano. Eu sou o arauto da sua morte. Poderia ter começado lutando antes, né? Uma vantagem que temos aqui é que os outros miconídeos não entraram na luta. Interessante. A gente viu ali que ganhou um ponto de inspiração. Estou aqui então pra começar esse combate. Vamos lá comigo. A gente tem o... O spawn é um miconídeo nível 5. CA13, não é difícil de acertar. Doença do sol. Se tiver luz do sol, ele tem desvantagem, testibilidade, valor de ataque, teste resistência. Muitos músculos. Multi-ataque dos esporos. Visão no escuro. E ele é fraco contra fogo. Beleza. E ele tem um amigo aqui. O miconídeo musgoso. É de nível 4. CA12, tem a doença do sol também. Ó, se preparar aquela magia de sol que o clérigo usa, talvez com o Brahma aqui ficaria mais fácil, né? Ok. Então pra começar essa luta... O que que a gente vai fazer? Cadê minha habilidade... De draw? Eu tenho uma habilidade de draw aqui que eu queria usar. Ah, já foi usada. Fogo das fadas. Beleza. Não tem, então... Eu vou... Será que eu só jogo ele no buraco aqui, pô? Ó, ia ser bom. Mas não vou fazer isso não, tá? Vou fazer isso não. Vou entrar aqui pras costas dele. Vou usar uma danação. E aí ele que vai me jogar no buraco. E agora eu vou descer a porrada aqui com o meu Warlock, ó. Iiiiihá! 80%. E agora tá entrando os outros miconídeos, né? Você tem que lutar rápido, porque se eles forem vendo eles vão entrando no combate. O combate vai ficando mais difícil. Ó, 98% com a Starion. Cara, como que consegue errar com 2% de chance? É só porque eu tô fazendo vídeo, é isso, cara. Beleza, desequilibrou. Cara, eu não tenho nada aqui, velho. Recuperação de carga arcana. Eu não posso usar em combate. Olha, eu não me preparei pra luta não, hein. Ele tem vulnerabilidade a fogo. Pelo menos isso dá um daninho, né? E a Laezil, cara. A Laezil... É... Ixi, tá entrando... Entrou até um Duegar aqui. Acervo. Beleza. A Laezil eu fiz ela bárbara de... De troll. Então ela fica atacando uma lança retornável toda hora nos caras, sabe? Tá vendo? Ela dá um dano cabuloso. Falta a ação. Então beleza, fica aí. Interessante porque esse cara lá embaixo me viu e esse não viu. Ah, agora entrou todo mundo. Aí pronto. A luta contra a base inteira dos Myconidios agora. Era mais fácil ter jogado isso no buraco. Você vai cair. E na morte, nós vamos te levantar. Ó, o Amelion e o outro Bugbear não entraram na luta, né? É bom a gente evitar. Muito inimigo, cara. Muito inimigo, cara. Muito inimigo. E aí, se você quer saber o que vai acontecer, é só você passar pra frente aí o vídeo e chegar lá no final. Vamos ver se eu vou conseguir ter uma boa luta. Isso aqui, galera, a gente tá jogando no Tactician, que é o modo mais difícil do jogo. Em teoria, eu tô fazendo uma cagada. Acho que melhor do que fazer isso aqui, do jeito que eu fiz, né? Pela conversa, seria entrar emboscando, matava o cara rapidaço, né? Só que eu tive a audácia de errar um ataque com 98%, o ataque furtivo do Astarion, e errar um ataque com 80%, né? De a chance. O jogo gostou. Vai deixar isso aqui mais empolgante. Jornal dos adversários. Eles não parecem ser muito fortes também. E outro detalhe, né? O Bullet, que é o que eu tinha invocado aqui, com o Glut, ele não tá aqui. Beleza. Aqui, vamos ver onde tem mais inimigos junto. É lá, ó. Pode fazer uma esporo de explosiva. Não vale. Vai jogar aqui. Ó, tem a fumaça tóxica, e essa fumaça aí, ela... Ó, isso dá celeridade por um turno. Vou dar celeridade... É em área isso aqui, velho. É em área, pô. Preto, vou entrar aqui. Ó, usou esporo de celeridade nele. E agora a gente pode usar... Esporo de Team Mask aqui também, ó. Veja aí, mure instanteada. Beleza. Olha, ele deu um soco. Ali deu um dano cabuloso. Ué, eu tô sem magia, sem nada, e vim pra uma luta dessa, né? É cabeçudo mesmo esse mochileiro. Sabia que tinha esse risco. Ó. Chegou de longe. Tomou, tomou. Uia, não morre, não? Certo, o Astarion aqui. 20 de dano. Vou dar mais um ataquezinho bosta aqui. 7 no acritada. Tá bom. Agora. Vai tacar fogo nele de novo. 22 com um danozinho legal. E... Pega pra cá um pouco. Ah, ele tava com celeridade. Ele podia mexer de novo. Acho que eu errei. Ataque normal aqui. Olha aí, matou ele. O que que acontece? Achei que eu ia ter que matar todos. Ué, acabou. Deu até uma travada. Rei dos reis eu sou. Que lugar seja sagrado. O círculo de Glute se enraíza. Meus esporos vão se erguer e cantar seu poder. Chamarei você de aralto do rei. Aceite minha dádiva da canção. Em toa, baixo ou alto. Mas sempre com orgulho. Aralto do rei. Isso é certo. Você terá esse reconhecimento. A canção antiga de Spaw vacila na mente dos Miscolites, engolindo por um novo ritmo. A canção de Glute. Você prestou um belo serviço, Aralto, o rei. Mas nosso trabalho ainda não acabou. Spaw era um covarde. Mas em uma coisa, ele estava certo. O Droneary. O Droneary precisa morrer. Traga a cabeça dele pra mim. Terá um presente de coroação. Isso, Starion. Isso, o que a gente vai ganhar em troca? Presumo que haja outra recompensa pra mim nessa história. Você terá minha gratidão, Aralto do rei. Mas sim, também receberá riquezas. Vá, cruze o lago e mate o Drone. Opa. Ganhamos uma luva, Garras do Inverno. Quando o portador causar dano de frio, infrige dois incrustado em gelo aos alvos. Tá. O ser afertado tem desvantagem nos testes de resistência de destreza. Então, se ele, por exemplo, andar em lugares gelados, eles fazem teste de destreza pra não cair. Então, isso aqui já ajuda. Quando alcançar a marca de sete ou mais turnos restante, o ser afetado precisará passar em um teste de resistência de constituição. Ou sofrerá um D4 de dano frio e ficará congelado. Caso passe no teste, apenas sofrerá metade do dano e depois o gelo se desfaz. Congelado. O ser fica preso no gelo e é incapacitado. Se sofrer dano de energia, de concussão ou de trovão, o gelo quebra, finalizando a condição. E remove chamas. Tá. Isso aqui é bom se você for fazer uma build de gelo. Da hora. Olha os bichos dançando aqui, véi. Olha a comemoração. A Tula continua aqui, tá? Ela que dá uma quest de você salvar os gnomos das profundezas. E eu vou olhar o corpo desse soberano. Ai. É, tá resolvendo a conversa. Foi só um pouco, eu não quis dizer nada. Ih, foi um mero mal entendido. Aqui eu tenho mais gnomos. Eu tirei uma falha crítica! Ah, não! Falar novamente. Aí. Tá, nós vamos ter que fazer uma distração aqui, né? Deixa eu só ver se eu tenho que ver o corpo desse cara. Cara, eu não tenho aqui um... Aí, ilusão aqui, ó. Ilusão menor. Aí. Aí, aí. A Starion, fica invisível. Oi! Mas já! Ih, vou ter que fazer direito isso aqui. Peraí. Vamos ver aqui o que consegue, né? Ó, ilusão menor. Shift espaço. Peraí. Deixa eles virarem as costas. Vai, vai. Tô zoado, né? Vou ter que tentar de novo. Peraí, time. Vai dar certo. Eu quero ver o que que tem nesse corpo aqui. Pode eles virarem as costas. Agora. Galeisada. Usação bônus. Esconde. Não consegue. Ah, não deu. Ih, ferrou, velho. Consegui. Mas faz. Eles não vão lá no gato. Tem outras opções. Escrevam pra vocês o que tem no corpo depois. Obrigado quem assistiu o vídeo. A missão só mudou de capturar a cabeça do Nery e trazer pro Glut. E agora você tem Miconidius dançando aqui. O que muda um pouquinho. Valeu a todos. Até o próximo. Não esquece de seguir e curtir. É só te ver. E agora você tem no vídeo.